De Léo, Canhoto e Campanha, gravada por Tião Carreira e Pardinho, Florzinha do Campo. Entre as lindas florzinhas do campo, sobre a luz de um luar cor de prata, eu beijei os seus lábios curtindo os acordes de uma serenata. Muitas noites, porém, já passaram de beleza e de lindo esplendor. Para mim essas noites são tristes, porque vivo sem o seu amor. Onde se encontras que não vem acalmar o meu pranto? Vivo agora vagando sozinho, feito abelha nas flores do campo. Quero saber porque fostes cruel para mim, desprezastes minha serenata. Não mereço desprezo assim. Onde se encontras que não vem acalmar o meu pranto? Vivo agora vagando sozinho, feito abelha nas flores do campo. Quero saber porque fostes cruel para mim, desprezastes minha serenata. Não mereço desprezo assim.